Senhoras e senhores, vejam o que eu não tenho pra vocês aqui Não, cê tem É isso daí! Hoje eu vou compartilhar com vocês o kit que eu montei pra sobrevivência do homem moderno Foram anos de pesquisa até eu finalmente me tornar um homem completo Que carrega coisas muito úteis para a minha vida e para o entendimento do mundo por mim mesmo E de mim como pessoa inserida no mundo São os meus itens do dia a dia E nesse exato momento tudo que tá dentro da bolsa vai aparecer em cima da mesa Nós vamos comentar item por item e vocês vão se surpreender Tudo isso daqui cabe dentro daquela bolsa Tudo isso Agora vamos item por item de todas as coisas que o homem moderno precisa para sobreviver Eu tenho certeza que vai ficar faltando alguma coisa, mas vamos lá Mas antes uma palavra dos nossos patrocinadores Mas esse vídeo aqui galera é trazido pra vocês por NordVPN A gente já falou pra vocês sobre VPN no nosso vídeo sobre segurança na internet VPN é um serviço que protege seus dados na internet por meio de um servidor externo Que pode ficar longe de você em outro país Então se alguém tentar traçar a origem do seu acesso para saber quem você é e coletar os seus dados Ele vai parar no computador da VPN que está sendo usado para essa triangulação e não na sua casa VPN é uma coisa muito importante para você que quer segurança para os seus dados E é especialmente importante nesse momento do país em que parece que todo mundo está sendo hackeado Então proteja seus dados com a NordVPN Eles oferecem para você mais de 5 mil servidores em mais de 60 países E eles estão com uma promoção de 75% de desconto no plano de 3 anos Para você pagar só 2,99 dólares por mês Para você ter acesso a tudo isso Você acessa essa promoção usando o endereço NordVPN.com Tem na descrição também E se você usar o código COISADENERD Você ganha um mês extra de graça Então é NordVPN.COISADENERD E para você ganhar um mês extra de graça Código COISADENERD Primeira coisa A gente tem aqui o lençolzinho de sentar na grama Ou no chão Pra quê? Nilce, você está no fim do dia Você quer sentar no gramado na areia da praia para observar o pôr do sol Só que você não quer grama e areia no seu fiofão, não é mesmo? Ninguém quer sentar na grama e na areia Então, isso daqui é a mágica É um pano que você carrega dobradinho Aí você abre e forra no chão Não é um pano, né? É uma lona Exatamente, Nilce Aí você não fica em cima da grama Aí Nilce, sem tocar na grama Seu pé está na grama, Leon Aí Nilce, sem tocar na grama O segundo item é esse daqui É um travesseirinho inflável Você tira daqui, você infla e você tem um travesseiro Ele fica dobradinho Quando você precisa, ele vira um travesseiro, Nilce Pra deitar na grama Se você estiver muito cansado e quiser ver o pôr do sol na praia Ou no gramado Deitado Aí você dá aquela deitadinha básica Pra relaxar, entendeu? Assim, ó Tá bom, né? Tá muito confortável por aí Vamos? Não, tá muito confortável Deixa eu ficar aqui Leon, a gente vem aqui e tem coisa pra gravar, meu bem O rack da câmera tá apertado? Tá Então tá gravando Pronto, um travesseirinho Onde você arrumou isso? Não, 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 não Exatamente É porque eu não quero que suma dessa bolsa aqui Tá Então nem vem É meu Isso é novidade pra mim Ai, isso é bem Por que só tem um? Porque eu deveria ter pensado em você E não pensei, meu bem Desculpa A minha almofada tá cheia de baba de cachorro Aquele cachorro lá acabou de atacar Ele veio aqui e atacou a gente, tá? Ele atacou com amor Atacou com amor Ele veio morrer minha almofada Vira, Nilce Vou ter que lavar, Nilce Você não tinha duas? E o próximo item, Nilce Algo do qual eu tenho muito orgulho Que é uma garrafa dobrável Isso eu já vi ele usando É, eu uso na academia isso daqui Eu uso todo dia É uma garrafinha que dobra E quando você enche d'água ela fica cheia Veja só, eu não tô só usando uma garrafa legal Eu tô salvando a natureza Porque eu não tô usando garrafa plástica, Nilce É verdade, é verdade Eu vi na internet que tão achando um monte de bicho morto do oceano Baleia, golfinho Com plástico no intestino Aí o bicho fica cheio de plástico e morre, tá? É verdade Eu não tô usando só uma garrafa legal Eu tô salvando a vida marinha Isso que é exemplo, meu bem Isso é que é exemplo, tá bom? De nada, Free Willy Beleza? De nada Aí você carrega água nela, não tem sentido? É um lope nela, não é uma garrafa Não, Nilce É uma garrafa de plástico não tóxico multiutilizável E protege a natureza Mais uma baleia que respira em alívio, beleza? E agora uma das adições mais recentes desse kit Que é o seguinte Um videogame Pra variar, né? Necessidade básica de um homem, beleza? Existem necessidades de um homem, entendeu? Que ele precisa suprir, não é mesmo? Tipo, jogar videogame de vez em quando Esse daqui é um aparelho que roda emuladores de consoles antigos Então eu posso jogar os joguinhos de antigamente da minha infância Onde eu estiver, tá? Não só isso Isso é mega baratinho também Mega leve Então tipo, eu posso carregar pra qualquer lugar É mó pequeno E se quebrar ele não sofre Tem essa parte também Isso é importante, não é mesmo? Não, 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 não faz isso não! Fala sério, Nilce Eu tô muito patrão, não tô? Tô sim Tô sim, tá bom? Tô sim Tô muito patrão, beleza? Isso daqui que é vida, tá bom? Isso daqui que é vida E junto com ele eu tenho que ter um fonezinho de ouvido, não é mesmo? Pra ouvir minha musiquinha e também para poder ouvir os meus joguinhos, certo? Sem incomodar as pessoas que estão do lado Eu não tinha pensado nisso, Nilce Mas é pra isso que ele serve também, não é mesmo? Mas esse aparelhinho aqui é muito legal É mó baratinho De repente eu faço um vídeo só sobre ele Se você quiser, deixa aí nos comentários Olha o tamanho disso, cara! Olha o tamanho disso! É bonitinho, né? Mais um item que se tornou pra mim indispensável é o Kindle Se você não conhece, esse daqui é um leitor de livro digital Você pega os seus e-books, você pode carregar sua biblioteca pra onde você quiser Toda ela Inclusive, quando você estiver deitado ao pôr do sol no gramado ou na praia Com a sua toalhinha para não encostar na grama E seu travesseiro E seu travesseirinho Eu tô lendo o livro pra ficar inteligente, tá bom? Qual? Crepúsculo Não E o próximo item é muito importante pra quem faz YouTube Você tem que ter uma câmera com você, não é mesmo? O tempo todo Pode acontecer algo que vira vídeo Sempre acontece E aí você vai perder? Não E o Leon é o melhor cara do mundo? É meu peito, é sim! Bombaixo Então a gente usa esse kit GoPro com microfone É um negócio muito complexo que eu montei, tá? Eu tô orgulhoso disso aqui É praticamente o robocop das câmeras Sim, é um microfone Porque o áudio da GoPro sozinho, ele é meio prejudicado É bem prejudicado pra gravar vlog, né? Tem o adaptador de microfone da GoPro Porque o microfone não encaixa direito nele E tem O case O case Com a GoPro dentro Você tem que fazer esse frankstein aqui pra conseguir gravar vlog bem na GoPro Mas quando funciona, funciona! E também você precisa de um tripé, não é mesmo? É bom E por que não um tripé que é um pau de selfie? Né? Tem que ir Pau de selfie Funciona assim, você tá no meio da cidade como quem não quer nada e de repente Tchá! Você tá gravando um vlog Que? Tchá! Tchá, você tá gravando um vlog E aí, você pode fazer o seu vídeo, tá? Cabe Ô, Nilce! Cabe dentro da bolsa, tá bom? Tá, olha aqui É o setup mais compacto do mundo Ela? E o tchá! Tchá, você tá gravando um vlog, Nilce! E o melhor disso tudo, Nilce? Olha como é que eu pensei em tudo Nessa bolsa aqui, tem um guardador de tripé Você pega o seu tripé e coloca aqui Tem um treco aqui, ó Eu presenteei Na verdade, você me deu outro, eu troquei Eu sei Aí tem um lugar aqui pra você prender tripé Eu penso em tudo, Nilce! Eu penso em tudo! Na verdade, quem pensou foi o dono da bolsa, né? Mas tudo bem O dono não, eu comprei a minha, beleza? E obviamente, você vai precisar de um power bank também Bateria das coisas acaba E é muito eletrônico E esse daqui é um power bank de 10.000 mAh Que tem uns truques Ele tem aqueles encaixes normais de power bank USB-C, USB-A e mini USB Mas ele também tem cabos que ficam conectados nele o tempo inteiro Então se você esquecer o seu cabo E eu vou esquecer É só plugar esse aqui, tá? Mas esse power bank tem outra função E pra isso eu tenho que trazer o meu celular Que não fica na bolsa Porque fica no bolso, não é mesmo? Esse daqui é o meu Galaxy S10 Que é o meu celular bom pra tudo É nele que eu faço boa parte do meu trabalho Quando eu tô em ônibus Quando eu tô na rua andando e tal Mas Ele também serve pra diversão, não é mesmo, Nilce? E se eu tiver assim de bobeira em algum lugar E eu quiser assistir alguma coisa no meu celular É pra isso que esse power bank tem essa função aqui Ele segura o celular em pé Eu não sabia disso, tô descobrindo isso agora É pra ficar naquela bolsa Tá bom Não é pra tomar de mim Eu já te dei o power bank Puxa Então ele funciona assim Você puxa isso Você coloca seu celular aqui Genial, cara Genial E por fim a gente chega no computador Ó, não me culpem, tá? Por favor, não me julguem Eu tenho um Macbook Eu espero que não diminua a consideração que ninguém tem por mim Para com isso Eu também tenho O importante é que você é muito bonita, tá meu bem? Deixa eu explicar Eu carrego esse computador aqui porque ele é extremamente leve É um Macbook Daquele que não é o Pro, não é o Air É só Macbook Ele não é potente pra muita coisa Porque tem um processador que não é muito potente da Intel Porque tipo, o negócio dele é uma bateria que dura pra sempre Então tem um processador fraquinho que não consome muito E eu não recomendo ele pra ninguém Porque ele tem aquele teclado borboleta da Apple Que tá dando problema pra todo mundo agora Inclusive fecha pra não entrar nenhuma sujeira nele Porque sem entrar a gente vai ter problema Eu tomo muito cuidado Esse teclado aqui é aquele pra qual a Apple tá dando 4 anos de garantia agora Garantia estendida Porque o teclado de muita gente deu problema Entra a sujeira debaixo dele, a tecla começa a falhar E não tem o que fazer, você tem que trocar o teclado Não tem como trocar a tecla Tem que trocar o teclado Mas na época que eu comprei ele tinha várias vantagens pra mim Primeiro, é um computador pequeno que me permite usar aplicativos da Apple Se eu precisar usar algum E uma coisa que é muito boa nele Todo resfriamento dele é passivo Quer dizer que ele não tem ventoinha Não tem cooler, não tem ventilador Então quer dizer que ele não faz barulho E ele é fácil também de você levar pra qualquer lugar Nilce, eu tô usando um Macbook do Starbucks O que eu me tornei Quem te viu, quem te vê Só tá faltando aquele coque samurai Não, hein, não Zuiro Se bem que já tem boina, né? Mas com ele você vai precisar de alguns acessórios Tipo um hub USB Isso daqui é um negócio que vai te dar um monte de porta USB pra você usar com ele Por quê? Porque ele não tem Ele só tem uma porta USB Tá vendo isso aqui? É uma porta USB-C E é a mesma porta que você usa pra eletricidade Isso daqui é a fonte dele Você plugou a fonte aqui Não tem como plugar mais nada Tudo online Aí o jeito é você plugar um trap desse aqui Que vai te dar todas as portas que você precisa Tem USB-A, tem HDMI, tem leitor de cartão aqui atrás Tem até porta de rede aqui E ele tem um USB-C aqui que liga na tomada Aí você faz assim, tá? Isso daqui é uma coisa bem Apple, tá? É pro seu computador ficar funcional Mas é bom, tá? E custa caro Isso aqui é caro? Tudo isso daqui é caro, Nilce Sério? É, porque um cara pegou e colocou na mesma cor do computador da Apple, entendeu? Aí ele pode cobrar três vezes mais porque a galera quer que a cor bata E eu também tenho o meu SSDzinho aqui da Samsung Esse treco aqui é muito bom Tem um terabyte aqui dentro Então tipo, não tem muita memória nele Aí eu plugo isso daqui nele Aí eu posso usar ele direto nele Dá pra você editar as coisas daqui, ó Isso tem velocidade o suficiente pra você poder editar vídeo dele Não me pergunta como, mas dá Não é barato, mas eu comprei na promoção nos Estados Unidos Que a Amazon Estados Unidos cortou tipo 33% do valor dele Aí eu comprei dois A Nilce me roubou um Por isso que eu não conto as outras coisas, beleza? E obviamente você precisa dos cabos pra ir com as coisas que você tem E agora eu vou mostrar que tudo cabe aqui dentro Mas você já tirou de dentro dela Eles não viram Vamos lá, Nilce Macbook Põe a fonte aqui Os cabos Fone de ouvido Powerbank O videogamezinho Aqui fora vai o Kindle Sem quebrar? Não, tudo segura aqui O HDzinho vai aqui Tem que esvaziar, tem que esvaziar Eu não acredito que você só comprou um Eu divido com você Vai aqui Esse, esse dá trabalho Pera aí Isso vai aqui E a garrafa vai aqui também E pra terminar? A GoPro vai aqui Pronto Temos aqui O nosso kit de sobrevivência Do homem moderno Tudo aqui, tá bom? Tudo que o homem moderno Gamer, youtuber Preguiçoso Que não gosta de sujar de grama E que gosta de observar o pôr do sol, não é mesmo? Tudo que ele precisa E que não quer matar as baleias também Nem ficar desidratado Exatamente Dois coelhos cacajadados só E o celular vai no bolso Porque você não quer ficar mexendo na bolsa toda hora pra ver, né? Então galera, eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham admirado o esforço, tá? Foram anos de pesquisa Procurei coisas na internet Tem coisa que vem da China, Nilce? Tem coisa que vem dos Estados Unidos? Tem coisa do mundo inteiro aqui Do mundo inteiro Pesquisei tudo Então largue o seu joinha aí embaixo Se inscreva no canal Me diga aí nos comentários Quais outros itens você usa no seu dia a dia Que você considera indispensável De repente você tem um kit também, não é mesmo? De sobrevivência na era moderna Você vai querer incrementar o seu Me dê ideias, tá? Me dê ideias Se inscreva no canal E clique no sininho Pra você receber todas as atualizações do Coisa de Nerd Quando elas saírem É o único jeito de você receber todas as atualizações Só se inscrever não basta É verdade Então clique no sininho E largue o seu joinha Até a próxima Tchau Tchau